Música Fará uso da palavra a senhora Rosiana Sarney, governadora do Maranhão. Aplausos Bem, bom dia a todos. Eu quero saudar e homenagear a nossa presidenta Dilma Rousseff, que está aqui conosco no Maranhão e que muito nos honra com a sua presença e com o carinho que sempre teve e tem com a nossa terra. O senhor José Sarney, que é presidente do Congresso Nacional, a quem também prestamos nossa homenagem. Ao ministro de Estado. Ministro, eu vou falar primeiro do nosso ministro, que é do Maranhão. Do Turismo, que é o deputado Gastão Vieira, que também sempre está presente conosco e trabalhando pelo Maranhão. O ministro Leônida Cristino, que é o chefe da Secretaria de Portos do Brasil. O general de Exército, José Elito, que é o ministro-chefe de Gabinete de Segurança Institucional. A ministra, chefe da Secretaria de Comunicação Social, Helena Chagas. O senhor vice-governador, o Austin. O senhor prefeito de São Luís, João Castelo. Deputados aqui presentes, secretários, todo o corpo aqui que trabalha no nosso porto. Minhas senhoras e meus senhores. O Maranhão, mais uma vez, repito, sente-se honrado com a presença da nossa presidenta Dilma Rousseff. E São Luís, presidente, em especial no encerramento do ano do seu quarto centenário de fundação e também na semana do 15º aniversário em que São Luís foi declarada Patrimônio da Humanidade. Portanto, é uma alegria muito grande nós estarmos aqui, nessa data, comemorando com a autoridade máxima do nosso país, que é a primeira presidenta mulher do Brasil, a senhora Dilma Rousseff. Além das festas em torno das datas históricas, nós festejamos também a marcha definitiva com uma condição de Estado industrializado, desenvolvido e socialmente mais justo para os brasileiros que aqui vivem. O Porto do Itaqui, que hoje inaugura mais dois berços de atracação e dá continuidade a outras obras de expansão, é uma das unidades que formam um dos principais complexos portuários do Brasil. Estratégicamente, presidente, o mais importante pelas suas condições de calado e pela localização geográfica e o de menor distância dos principais mercados com os quais nosso país faz negócios. Como foi demonstrado pelo presidente da empresa maranhense de Portos, Luiz Carlos Fossati, neste momento executam-se obras que somadas vão a um bilhão e trezentos milhões de reais, como os berços que acabamos de inaugurar e que contam com o recurso do PAC, Programa de Aceleração de Crescimento. E uma coisa importante, mais da metade desse valor de um bilhão e trezentos, presidenta, vem da iniciativa privada que estamos sendo feito agora. O terminal de grãos, de 500 milhões de reais, e do terminal de pellets e celulose, de 230 milhões de reais. Evidentemente que essa é a parceria que todos desejamos, que é a iniciativa privada, o governo federal e o governo do Estado. Além dos portos, nós temos já a implantação, projetos, eu gostaria de dizer, porque é muito importante para o Maranhão a gente passar a imagem e passar a realidade do nosso Estado. Nós temos projetos na área de portos, mas também temos projetos que estão sendo espalhados em todo o Estado do Maranhão, nas áreas de mineração de ouro, papel e celulose, pellets de biomassa, usinas de álcool, siderurgia, agroindústrias, derivados de alumínio, hidroelétricas, usinas termoelétricas a gás, energia eólica, produção de gás natural, bebidas e alimentos, centros de distribuição e varejo. E a parte aqui eu quero falar também da refinaria Prêmio I, da Petrobras, que será a maior do Brasil, com capacidade de refino de 600 mil barris dia, que é um capítulo realmente à parte desse momento decisivo para o futuro econômico do Maranhão. que essa refinaria, a senhora esteve muito presente, foi iniciada pelo presidente Lula e continuada pelo governo de vossa excelência e ela responde por 40 bilhões de reais dos investimentos que se realizam no Estado. Portanto, somados, presidenta e senhores ministros, senhoras e senhores. Bom, o governo do Estado, ele tem atuado fortemente para induzir os novos negócios, preparando os maranhenses para as oportunidades de emprego e melhorando a infraestrutura para essa nova realidade. Fizemos o ProMaranhão, um programa de incentivos para a atração de novas indústrias e de interiorização de novos negócios. Um grande programa também fizemos de capacitação de recursos humanos, que está preparando os maranhenses para os novos empregos que estão sendo criados. O Estado também lidera uma união de esforços com unidades próprias de formação de mão de obra com o SESI, o SESC, SENAI, as universidades, as escolas técnicas e a iniciativa privada para formar 400 mil profissionais ao longo de cinco anos. Esse ano nós já formamos mais de 100 mil profissionais, presidenta. Com muito sacrifício diante da redução das nossas fontes de recursos em decorrência da conjuntura mundial, investimos o que é possível em infraestrutura. Foram quase um bilhão de reais em novas rodovias asfaltadas e em recuperação de estradas. Daqui a dois anos, nós vamos ter todos os municípios maranhenses que estarão ligados, interligados por asfaltos. Estamos também investindo meio bilhão de reais na construção de 80 novos hospitais. Em parceria com o governo de vossa excelência, iniciamos a reforma e ampliação do novo sistema de abastecimento de água de São Luís, que estamos tendo até problema porque nós estamos sem chuva, principalmente esse ano, há uma seca muito grande na nossa cidade e no nosso estado. Construímos também oito UPAs em parceria com o governo federal e duas construímos por iniciativa própria. Portanto, agradecemos também a colaboração a respeito desses programas sociais. Estamos modernizando as escolas e capacitando mais professores, realizando concurso e instalando câmaras de monitoramento para reforçar o sistema de segurança pública. e auxiliando os municípios na modernização da gestão pública, apoio à educação básica e ajuda na infraestrutura das cidades. Senhora Presidenta, senhoras e senhores, o Maranhão vive hoje um grande momento de sua história. Estamos construindo uma economia forte, moderna e competitiva. Estamos vencendo a guerra contra a pobreza, com programas de inclusão social e inserção no mercado de trabalho. Com o apoio de vossa excelência e a parceria cada vez maior com o seu governo, estou certa de que caminharemos ainda mais rápido para superar nossas dificuldades e consolidar nossa posição de liderança regional, prosperidade econômica e justiça social. Muito obrigada. Neste momento, convidamos a Presidenta da República, a Governadora do Maranhão, o Presidente do Senado, o Ministro-Chefe da Secretaria de Portos e o Presidente do Porto do Itaqui, para descerrarem a placa de inauguração do Berço 100. Obrigada. 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 Obrigada.